Míria Leiton está aqui conosco, bom dia Míria. Bom dia Chico, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Trazendo informações importantes dos bastidores dessa votação controvertida que entrou pela madrugada, olha, eu consegui ver até uma hora da manhã, depois eu não aguentei mais. Não, o pessoal do Bom Dia Brasil, né, está sacrificado aqui. Míria, a proposta estava emperrada, qual foi a manobra do Lira e do pessoal do governo que garantiu essa aprovação? Melhor botar no plural, as manobras. Ah, foram várias. Várias, não, tem assim, uma técnica que se faz quando você quer aprovar um projeto é fazer uma árvore de Natal, você coloca várias coisas ali que vai pintar, pendurando coisas que se interessam a determinados grupos, e ele fez isso. Outra coisa, ele fez manobras regimentais, mas assim claras, como por exemplo, a permissão de que quem estava em Glasgow pudesse votar, apesar de a própria orientação do regimento, da mesa, é que apenas os que estivessem presencialmente lá votassem. Ele fez coisas como mudança nas regras, ele que eu estou falando é o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ele que comandou esse espetáculo de ontem com várias manobras para aprovação desse projeto, e uma delas foi permitir também que houvesse mudança no texto, uma emenda aglutinativa depois do texto ser apresentado. Então, teve assim, foi uma coisa feia do ponto de vista da quantidade de manobra grosseira, e teve negociação também, e ameaças, e promessas. A ameaças de cortar a emenda de quem não votasse, não aparecesse, essas emendas que eu estou falando que são emendas sem transparências, sem nenhuma transparência que é a emenda do relator. E promessa das emendas parlamentares, essas emendas do relator, para quem estivesse presente. Enfim, com todos esses penduricalhos ali, teve também uma negociação com os governadores. quatro governadores que deveriam receber o Fundef, o antigo Fundef, receberia uma parte do dinheiro, e que aí ficaria para as calendas. Então, disse para esses governadores que eles vão receber 40% no ano que vem, e mais em duas prestações. Enfim, ao fim e ao cabo, essa foi o que apareceu. Vamos ver hoje os destaques, para ver se aparecem mais coisas penduradas nessa árvore de Natal, Chico. Coisas penduradas que servem para o toma lá, dá cá, e vamos que vamos. Toma, velho, toma lá, dá cá. É isso aí, Meri. Daqui para frente, quais são as consequências que podem vir com a aprovação dessa PEC, PEC dos Precatórios? Muitas consequências, inclusive consequências judiciais. Porque você está fazendo uma PEC para dar um calote, está fazendo uma PEC para mudar o teto de gastos, né? Então, você está fazendo dois problemas aí que vão ter consequência. É bom a gente sempre lembrar que a transferência de renda para os mais pobres é necessária e urgente nesse momento, mas não precisava ser feito desse jeito. Estão fazendo uma confusão enorme, que eles poderiam apenas ter confirmado o Bolsa Família, fortalecido o Bolsa Família, colocado mais gente no Bolsa Família. Bastava isso. Eles estão usando os pobres para fazer tudo o que eles estão fazendo. E esse programa, é bom lembrar, como disseram nossos entrevistados, é um programa que é apenas até o final de 2022, vai ser um aumento de transferência apenas no ano eleitoral. Gente, todo mundo entendeu essa parte, que isso aí é uma coisa eleitoreira. Mas vai provocar outras confusões. Fazer o orçamento no ano... Fazer o orçamento vai ser difícil, porque agora eles pegaram de janeiro a dezembro para o cálculo do teto, vão fazer o cortamento sem saber qual é o teto. Enfim, eles fizeram muita confusão, tiraram a credibilidade do teto, furaram o teto, deram um calote, estão constitucionalizando tudo isso, falando que estão fazendo isso pelos pobres. Não é pelos pobres, é por eles mesmos. É por eleição, Miriam. E a gente sabe, se fosse o nome antigo Bolsa Família, não serviria aos propósitos do presidente Bolsonaro. As políticas têm que ser políticas de Estado, né? É mais ou menos como se alguém tentar mudar o plano real. Não faz sentido. Mas se puder, muda. Obrigado, Miriam, pela sua presença, pelas bastidores que você nos traz aqui.